Fala galera, aqui é o Abut do vídeo e hoje estou trazendo pela primeira vez no canal Paper.io 3D Depois de dois grandes sucessos que são o Paper.io 1 e Paper.io 2 A Voodoo lançou o Paper.io 3D, velho, 3D porque vocês vão ver agora Então não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, bora dar um play e bora jogar Mano, olha isso, olha esse joguinho, o porquê que ele é 3D, velho A gente está num cubo 3D maneirão, conquistando aí o nosso território maneirão E seguinte, de acordo com a porcentagem que você consegue adquirir Você vai liberando novos mapas com novas formas maneironas Agora é um tubo, dá pra liberar uma banana, um coração, um sonho, velho Dá pra liberar vários mapas maneirões Vamos vindo aqui, vamos dominando nosso território, dominando aqui nosso cubo Tentando destruir o máximo de inimigos possíveis Até a gente liberar mais formas maneironas Caracas, eliminei, boa Caraca, velho, estou ficando bom nesse joguinho Pega aqui uma grande parte, boa Cadê os caras? Nossa, volta, cuidado Elimina, boa O negócio é eliminar todo mundo, né Olha que legal, velho Cuidado Negócio nas partes que não tem ninguém, ó Não tem ninguém aqui Vou liberando Caraca, velho, que jogo maneirão Nossa, vamos aí, quase Meu Deus Vamos lá, boot Ah, os caras estão pegando meus territórios aqui Então, seus safadinhos Só que eu vou te eliminar, né, meu amiguinho Nossa, cuidado Vai lá, vai lá, vai lá Elimina, boa demais 27% já bati meu recorde Vou tentar 100%, né De primeirinha já Nossa, vai logo Boa, moça 33%, boa demais Vem pra cá Nossa, foi muito pouco, velho 37%, vamos dar uma olhada aqui no mapa Pra ver se não tem ninguém tentando pegar meu território Eliminei, boa 40%, vamos tentar 50% Que joguinho maneirão, velho Cuidado É só ele vir tentar pegar meu território Que eu elimino ele Cara, mas os caras vão nascer no tempo todo Então fica difícil conseguir 100% 48% Eu consigo 50% Eliminei, boa Eliminei, boa Velho, que joguinho maneirão Eliminei de novo 50% Que joguinho legal, velho Esse Paper.io é muito maneirão Então não se esqueça de deixar o like E se inscrever no canal Se você não é inscrito, velho Que joguinho legal Nossa, eu morri Como assim Será que eu consegui 100% Nossa, velho Nossa, eu consegui um monte Cara, eu não posso nem olhar pra câmera De tão difícil que é esse joguinho aqui Caraca, velho Pegando Vou pegando tudo Eliminei, boa Nossa, quase Cuidado, velho 70% Eu não consegui 100% Vamos com muita calma Bem de boinha Meu Deus, consegui Sempre aqui, ó Tomando muito cuidado Muito cuidado mesmo Eliminei Eliminei 71% Tem eu e mais um só Pra eliminar ele Nossa, por muito pouco O cara joga bem Eliminei, boa Cara, só tem eu e mais um Vamos fechando ele aqui E vamos conseguir 100% É a minha vez Não, 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 não Cuidado Nasceu outro Consegui, boa 85 Consegui 100% A nova estratégia De conseguir 100% Nossa Quase que eu morri 88% Nossa Quase que eu fui eliminado Calma aí 90% Vou tentar 100% Vou tentar 100%, galera Meu Deus Eliminei Cuidado, cuidado Elimino e já nasce outro Eu não posso morrer 92% Meu Deus Meu Deus O jogo é confuso Pra caramba Nossa 95% Como se eu pegando Nas bordas aqui mesmo 95% Caraca O cara pegou Uma porcentagem gigante Minha 95%, velho Vou conseguir 100% Vem de boinha Vai de boinha Vai de boinha Caraca, velho 100% 100% do mapa 23 kills Meu Deus Consegui 100% do mapa Quadradão Bora pro próximo mapa Bora para mais um mapa Maneirão Ó, liberei o pato E liberei aqui o sonho Vamos jogar, velho Com o sonho Bora dar um play Meu Deus do céu Olha isso Você tá 100% Quase Caraca O negócio é esquisito aqui Depois a gente joga com o pato Meu Deus, cara Que engraçado o negócio aqui Elimina Boa Será que eu tento arriscar Bastante, cara Na outra Eu não arrisquei Tanto, né Pegando 12% Cuidado Boa 15% Cara Esse Paper.io é muito maneirão, velho Deixa o like e se inscreva no canal Nossa Cuidado Cuidado Eliminei Boa 21% Cuidado 20% 20% E 2% Cuidado, cara Nossa Nossa, velho Ah, seu safadinho Quase Uhul Nossa, quase 33% Rumo ao 100% Novamente Uhul Vamos lá, velho Quase 40% Nossa Por muito pouco 42% Meu Deus Ó Tem só mais dois jogando Não, acho que é só o ranking mesmo, né Enquanto tem espaço A galera vai aparecendo Cuidado Meu Deus Consegui 50% Boa Meu Deus Meu Deus Velho Caraca O Miguinho Que tem um espaço grande até Nossa Lascou, galera Consegui Boa Meu Deus 60 Quase 60% Tô arriscando bastante Caraca, velho 100% Não é muito fácil, não, velho Eliminei Dominando tudo Cuidado, cara Boa 70% Meu Deus Vou conseguir 100% Vou conseguir 100% Vou conseguir 100% 72% 73% Vamos dar uma olhada aqui no mapa Ver se alguém tá pegando meu território Nossa, velho Caraca, velho Caraca, velho Vai, 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 vai Corra Consegui Boa 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 Demais 98% 99% 99% 100% 90% Nada Agora no sonho maneirão com apenas 9 kills, mas deitei demais velho Então galera, é o seguinte, consegui 100% no cubo e 100% no sonho Depois tem o pato, tem o diamante, tem banana, tem sorvete, tem um monte de fases, tem muitas fases maneiroas Se você gostou do vídeo deixa o like, deixa o like aí pra eu repetir pra eu trazer mais vídeos desse aqui no canal Conseguindo 100%, 100%, 100%, 100%, muito obrigado por assistirem, se inscreva no canal, siga nas redes sociais Valeu e tchau!